Olá, bem-vindos a mais um Papo Genial. Eu estou aqui com o Igor Gramignani, analista gráfico, Felipe Villegas, analista fundamentalista. Papo Genial do último dia útil do mês, hoje é 28. E aí, como é que foi a semana? A semana ainda guiada por pesquisa eleitoral e já começa a mostrar uma outra cara as pesquisas, né? Exatamente, Denise. A gente observou um crescimento do Haddad tanto no primeiro turno quanto no segundo turno quando a gente coloca ele contra o Bolsonaro. Mas, surpreendentemente, o mercado teve até que uma reação positiva. Diferente até do que eu pensava que pudesse fazer com que a Bolsa caísse. E aí eu observo que o investidor de Bolsa está um pouquinho mais confiante. Está conservador, óbvio, mas está mais confiante em relação às eleições aí, né? Que já vão acontecer na próxima semana. Mostra pra gente, por favor, Igor, o gráfico do Ibovespa. Ele podia destacar a semana e também o mês, já que o mês está acabando. Perfeito. Então, Denise, no mês a Bolsa está com 4% de alta. É uma bela rentabilidade para setembro. Agora, na semana, está quase zerado, 0,36%. Hoje é um 0 a 0 também, menos 0,34%. E está brigando numa resistência dos 80 mil pontos. Esse é um marco importante para o Ibovespa. Porque se passar 80 mil, volta a tendência autista. Reverte com o pivô de alta desenhado em azul. E aí pode subir até o 81, 790 pontos. E depois a gente pode colocar um segundo objetivo na expansão de Fibonacci, que levaria para 83,660. Então, a próxima segunda-feira é decisiva para o rompimento desse marco dos 80 mil. Ainda não conseguiu passar. Lembrando, você que está nos assistindo, que esse programa está sendo gravado na hora do almoço da sexta-feira, dia 28. Filipe, outra coisa que aconteceu essa semana foi a reunião do FED, o Banco Central Americano. Subiu o juro mais uma vez. Exatamente, Denise. Foi uma alta de 0,25, já amplamente esperado pelo mercado. Ficamos de olho no seu comunicado. Então, em linhas gerais, espera-se mais uma alta ainda para esse ano. Para 2019, mais três altas. 2020, mais uma. E 2021, manutenção da taxa de juros por lá. Expectativa, então, que esse ciclo de alta, a taxa de juros nos Estados Unidos chega em torno de 3,5% ao ano. Hoje está entre 2% e 2,25%. Filipe, Petrobras brilhou essa semana, né? Brilhou. Está brilhando a Petrobras. Conta um pouquinho dos motivos aí para a gente. Teve coisa nos Estados Unidos? O que aconteceu lá? Exatamente. A Petrobras divulgou ontem um acordo que ela fez com as autoridades americanas para colocar, botar um ponto final na relação envolvendo os escândalos da Lava Jato. Enfim. Que tinha embrólio na justiça americana. Exatamente. Eles fizeram um acordo. Ela vai pagar 853 milhões de dólares. Apesar de ser, poxa, Felipe, mas ela perdeu dinheiro. Ela vai perder dinheiro. Mas isso, de certa maneira, o mercado vê como positivo, porque era uma dúvida. Qual seria o valor? O mercado detesta incerteza. Agora já sabe quanto que é e passa essa página, né? Exatamente. Então, ela já provisiona isso no balanço do terceiro trimestre e está tudo certo. E outro ponto que foi positivo é que as autoridades americanas também reconheceram que a empresa acabou sendo vítima da Lava Jato. O que acabou levando a... Vítima dos esquemas de corrupção investigados. Exatamente. Então, isso acaba abrindo precedentes a favor da empresa, caso aconteçam novos processos envolvendo o fato ocorrido. Como é que ficou? Mostra pra gente, Igor, a Petrobras. Você vai mostrar três ou a quatro? Duas coisas pra falar. Petri 4. Quatro, que é preferencial. Preferencial. A primeira coisa pra falar da Petri 4 é que ontem, na abertura do pregão, soltei uma compra, porque estourou a resistência do 20,30. Tá em azul essa linha. E foi com gap de alta. A gente chama isso de gap de fuga ou de corte. O que era pra ser swing trade foi day trade. Deu mais de 3% de lucro. Eu encerrei o trade ontem mesmo. Tá no bolso do investidor. Essa era a primeira coisa que eu tinha pra falar. A segunda coisa é que hoje continua subindo e tá tentando passar o 21,5. Nesse momento já em 21,70. Se hoje, sexta-feira, fechar acima de 21,5, é compra de novo na segunda-feira com grandes possibilidades de fechar gap lá no 23,20. Esse vai ser o stop gain. Então o gap passa a ser referência pra Petro. Já vem tendência de alta e tá pra quebrar mais uma resistência. E o loss fica abaixo da mínima desse candle da sexta-feira. Pode ser num 20,98, 20,99 o stop loss. Obrigada, Igor. Agora, Felipe, teve também essa semana uma alta muito forte do petróleo. Isso também ajudou a Petrobras? Com certeza. É mais um fato que o investidor olhou e eu acho interessante a Petrobras. Eu acho que pra quem tá otimista, independente do resultado das eleições, mas que passando esse evento tão importante, o mercado tende a reagir positivamente, se a pessoa acredita nisso, eu acho que Petrobras é uma boa ação ali pra se pensar. A gente vê que tem um momento gráfico interessante, um fundamento que corrobora, que é essa notícia, a gente tem a seção onerosa, e o petróleo aí nas alturas, ou seja, tudo corroborando aí pra que a Petrobras volte aí pra níveis antes da crise da greve dos caminhoneiros. Vamos torcer. Igor, você queria mostrar pra gente a Queiroz Galvão, né? O que que tem? É uma oportunidade de compra ou de venda? É de compra. Queiroz Galvão, que é JEP3. Hoje tá passando o 1310. Na verdade, o rompimento já aconteceu na quinta-feira e eu soltei essa recomendação na Genial Investimentos hoje. Então tá valendo a compra, tá em 13,48, agora o alvo é 14,20. 14,27 é fibo, então um pouquinho pra baixo desse fibo. 14,20 é gain. E o loss abaixo da mínima dessa sexta-feira, a gente pode posicionar num 12,89 esse stop loss. Tá aí o pivô traçado em azul. E a Gol, o que que tá acontecendo com a Gol? A mesma formação da Quegep também. A Gol 4, ela vem em pivô de alta, tá desenhado em azul, com a diferença que ainda não estourou a resistência, é 11,60. Ontem crava nessa resistência e hoje tá em 11,50. Tá brigando na resistência. Pode ser que pra próxima semana estourando esse preço de entrada com o objetivo no 13,00. É 13,10 o topo, pode arredondar pra 13 bola a bola. Agora, Felipe, a Gol é muito influenciada pela cotação do dólar. O dólar chegou a menos de 4 reais essa semana. Queria que você falasse um pouquinho dessa movimentação do dólar também nesse contexto da Gol. O que que aconteceu aí, a visão fundamentalista pra esse papel? Exato. A gente teve essa notícia do dólar, que essa semana teve uma desvalorização, seguindo o movimento global e com o investidor um pouquinho mais confiante. Outro fato que ajudou bastante a Gol é que a empresa de fidelidades, que é a Smiles, ela anunciou que vai fazer uma compra antecipada de passagens da Gol. Ou seja, é um dinheiro novo que tá entrando ali de maneira antecipada, que era algo não esperado. E isso favorece aí a empresa que acabou reagindo aí positivamente a essa notícia. Foi uma semana boa. Quanto que foi a Gol essa semana? O que que teve de movimento global? Na semana 0,79 de alta e nesse mês 2,59. Aquele ponto que eu comentei da resistência do 11,60, se estoura, reverte também. A Gol vinha em tendência de baixa e o primeiro pivô de alta é o marco definitivo de reversão do movimento. Então tá num momento técnico também importante. Ok. E pra semana que vem, Felipe? Bom, as pesquisas eleitorais entram na sua reta final. Muitas pesquisas aí esperadas pra serem divulgadas. E na sexta-feira que vem a gente tem os dados de inflação, IPCA, e também os dados de criação de vagas no emprego nos Estados Unidos. Esse dado aí que costuma mexer bastante com o mercado de dólar. E é sexta-feira, tanto a inflação quanto o emprego nos Estados Unidos, né? E eleição já no fim de semana. Mas uma coisa que vai acontecer antes desses dados todos que o Flick falou é o curso do Igor Gramiani. Faz a sua propaganda aí, Igor. Amanhã, sabadão, das nove da manhã às dezoito horas, aqui na Genial Investimentos, curso de análise técnica. Vou explicar todos os conceitos, os fundamentos, os setapos gráficos, os pivôs que vocês viram agora nesse vídeo aí da Gol 4. Então é uma carga teórica bem intensa que se exercitada no dia a dia vai chegar lá como grafista, né? Tudo tem que ter prática, né, Denise? Não é ficar só na teoria, não. Acaba o curso, tem que ir lá na plataforma gráfica e traçar as linhas pra exercitar o que aprendeu no curso. Mas quem quiser participar tem que fazer o quê? Pode fazer a inscrição através do e-mail rsvp.genialinvestimentos.com.br. Ainda dá tempo, tá nos 48 segundos do tempo. Último dia pra se inscrever. Ok, Igor, obrigada, viu, pela sua participação. Vilegas, obrigada. A você, muito obrigada. Curta, compartilhe. Ah, mas antes, deixa seu comentário. Se quiser deixar uma pergunta pros meninos, pode deixar aqui nos seus comentários pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Obrigada, até a próxima.